Ei, você tá acordado? Tá acordado mesmo? Deixa eu ver, presta atenção aqui ó, olha pra mim, olha pra mim Aqui é vida real, aqui não é novela, aqui a gente não brinca, tô aqui ao lado do sargento Denis Parece que o satanás tá sempre no mundo procurando coisa pra prejudicar o ser humano O inimigo tá aí pra prejudicar a gente, mas Deus colocou no nosso lado o sargento Denis, o gladiador do evangelho Olha só, pra que melhor batalhar contra o inimigo, cara, que é do evangelho Sargento Denis, o que o senhor tem a dizer a respeito dessa criminalidade que tá acontecendo na nossa região nos últimos dias? A Bíblia diz que no mundo teríamos aflições, mas Jesus disse, eu venci, ele vence E nós estamos vencendo aí, porque nós estamos, a Bíblia diz também que nós somos autoridade constituída por Deus Versículo Romanos 13, então, graças a Deus, estava o serviço aí a contento Mas volta de noite começou aí, como diz aí na linguagem popular, as garrafas foram abertas Então, nós estamos aí imbuídos e ombriados no combate à criminalidade O cidadão perdeu o seu telefone de celular, foi roubado Um elemento emprestou a moto pra ele, pra outro elemento, que ele não sabia o que ele tava fazendo na moto dele Mas o cidadão que foi roubado, que teve o seu telefone roubado, anotou a placa, entendeu? Então fica isso aí também pro senhor que perdeu Se for roubado, preste atenção nessa característica, essa característica é de suma importância Para nós fazermos um trabalho de averiguação e chegar aos culpados, chegar aos que cometeram o crime Então, graças à esperteza do jovem, era um jovem, ele tava chegando em casa E o cidadão chegou lá pra roubá-lo, né? E ele anotou a placa, anotando a placa, ele correu aqui no quartel da polícia Nós estamos aí 24 horas, a gente não dorme Não para de jeito nenhum Não para, 24 horas, desde ontem, lá da hora da entrega da comenda lá Nós estamos ligados, trabalhando no combate à criminalidade Então fizemos a condução do dono da moto com a moto Apresentamos aqui ao quartel, na delegacia E a moto ficou aí, o telefone celular que o rapaz tinha roubado A cidadã lá, que é mãe do rapaz lá Pegou na mão dele e ele invadiu-se no local Fugiu Fugiu Então foi trazido pra cá Nós apresentamos a moto, juntamente com o celular Sargento, parece que nem os idosos estão tendo paz O idoso vai lá, sacar o dinheiro dele na agência bancária E tem sempre um esperto pra tentar atirar melhor em cima do senhor Que situação é essa? Pois é, foi hoje de manhã cedo, no Banco do Brasil Já também nós estávamos, desde a madrugada, na incursões na região No centro, na periferia de Trisdela e Pedreiras Então o cidadão foi sacar o seu dinheiro Um elemento esperto, como você falou, bem disse aí Ele chegou lá, querendo ajudar Pediu ajuda, o cidadão não sabia mexer direito E ele transferiu pra conta, eu acho que de um terceiro 900 reais E o cidadão foi lá falar com ele Disse, não tenho dinheiro na minha conta E o que aconteceu? O cidadão, o idoso, correu aqui no quartel Tomou a atitude Tomou, porque ele não ia se agarrar com o menino novo daquele Veio aqui e passou as características Nós estávamos ali no centro de Pedreira Já fomos lá no Banco do Brasil Achamos ele já, conversando com o mototáquico Provavelmente ele estava querendo Querendo aplicar mais um golpe, né? No mototáquico Ele chegou aqui, ele confessou tudo pra nós E nós trouxemos aqui Apresentamos, já fomos ouvido ali Onde foi aberto o inquérito Com certeza o delegado Autou ele em Fragante Nós fomos ouvido aqui Eu, mas justamente com a minha guarnição Saudado Tiziane E saudado Thomas E apresentamos aí Graças a Deus Mais uma Mais uma ação da brilhosa Polícia Militar No 19º Batalhão Algo mais a ser dito, sargento? Que Deus abençoe você Que o Senhor continue bradando nos corações E Jesus diz assim Pra ti que está aí na tua casa Vem, vinde a mim todos que estão cansados E sobrecarregados Porque vos aliviareis Jesus diz Que ele é fiel No tudo com você Pega sua vida pra ele Que nem eu Que nem aqui esse nobre repórter Deus abençoe cada um Que vão assistir essa reportagem Então é isso, meu amigo Olha só O bem sempre prevalece Na luta do bem contra o mal Quem ganha o bem E graças a Deus que nós temos Um gladiador do Evangelho do nosso lado